Eu sou o Apocalipse! É exatamente isso que vocês estão lendo aí, Mortal Kombat Mythologies Gold 2000. É uma hack que ficou bastante famosa por volta do ano 2000, porque tinha muita gente que jurava de pé junto que tinha jogado esse game. É claro que 90% dessa galera aí jamais sequer viu o jogo em si, mas era um boato muito grande. Eu lembro na escola que quem falava que tinha essa fita era considerado um verdadeiro mito, era realmente muito difícil de encontrar e olha que ela era pirata, mas ela existia de verdade em cartucho e tudo. Eu admito que jamais vi ela pessoalmente, apenas pelo boato e agora nós temos a oportunidade de jogar no emulador. E tudo isso porque alguém que tem o cartucho fez o dump pra gente jogar no emulador, muito legal né? Eu lembro também que tinha uma outra hack do Mortal Kombat que era Mortal Kombat 2.5, também era bem difícil de encontrar, mas essa Mythologies aqui era uma raridade sem dúvida alguma. Por incrível que pareça, hoje se você der uma pesquisada aí no Mercado Livre e alguns sites aí de retro games, vocês até vão encontrar esse cartucho aí a venda, só que é extremamente caro e só é caro desse jeito exatamente pelas pouquíssimas cópias físicas do game. Realmente ficou muito difícil de encontrar, então pouca gente tem. E quando poucas pessoas tem determinado produto, vocês sabem muito bem a eterna lei da economia de oferta e demanda, é claro que quanto menos fica mais caro e quanto mais fica mais barato. E outra curiosidade sobre essa hack também é que ela chegou a receber uma versão no Mega Drive, só que lá era chamada de Mortal Kombat 5 Mortal Kombat Sub-0 e esse combate aí era com C e não com K. Era bem bizarro mesmo, Super Nintendo tinha algumas raridades aí bem toscas né? A gente lembra é claro do campeonato brasileiro com uma narração de um paraguaio, mas tinha muitas outras hacks aí bem diferentes, inclusive já fiz aqui no canal uma versão do X-Man vs Street Fighter, dá uma procurada aí no canal que vocês vão encontrar, também é bastante bizarro. E agora falando um pouquinho sobre o game, como vocês podem ver aí, ele é extremamente simples, são apenas 4 inimigos que você tem à disposição aí, é o Kano, Jax, a Sonya e o Liu Kang, só esses né, além é claro do Sub-0 que é o personagem principal. A jogabilidade é muito travada e você pra dar um pulo aí tem que ser bastante preciso, porque caso contrário se você morrer volta lá no início da fase, e isso é claro que é uma das coisas mais revoltantes no game, imagina só se tá lá perto do final, aí você morre e tem que começar tudo de novo, não tem checkpoint, não tem nada, na verdade é bem bizarro mesmo e ao mesmo tempo fica pela curiosidade. Eu vou fazer um pouquinho aí da gameplay, e é claro que lá no blog do canal eu até coloquei a ROM pra vocês baixarem lá, só que com sinceridade eu não sei exatamente até quando ficará online, eu não sei quem fez o upload, então já viu né. Ah, e tem um detalhe também, que assim que você inicia o game aparece uma tela específica com o nome de alguns usuários, eu não sei se eles eram donos da fita, se algum deles aí fizeram o dump da hack, com sinceridade eu não sei, mas de qualquer forma eu coloquei aí os créditos na descrição do vídeo, porque se foram alguns deles, eles merecem serem creditados sim né, isso aqui é uma grande raridade, e só agora em 2016 que nós tivemos a oportunidade de jogar esse game no emulador, mesmo ele sendo lançado, quer dizer, lançado não né, mesmo ele tendo ficado conhecido aproximadamente lá por volta dos anos 2000. O jogo é bem tosco até na verdade, ele não tem o final, aparece só aquela imagem clássica lá dos 16 bits, que é agradecendo você por ter jogado, com sinceridade o cara tinha que te pagar pra jogar, porque o jogo é realmente bem ruim, ele vale muito mais pela curiosidade da hack do que necessariamente pela jogatina. De qualquer forma, vou deixar rolando aí um pouquinho a gameplay pra vocês terem uma ideia, e é claro que lá no blog do canal vocês podem baixar a ROM e jogar também no emulador. Aliás, só um detalhe aqui, eu tenho quase certeza que agora que essa hack foi ripada né, ela surgiu como ROM, é muito provável que apareça novos cartuchos pra vender na internet, pode apostar. Bom, então é isso rapaziada, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, e quem for um retro gamer especialmente lá dos anos 90, certamente deve ter ouvido falar desse jogo. Então é isso, por hoje é só, quem sabe aí eu ganho o like e ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL